Então veja bem que é preciso que quando o profeta fala, a igreja possa então analisar, possa então ver primeiro se realmente esse profeta está levando o povo para Deus, se não está contradizendo a Bíblia, se esse profeta vive de acordo com a Bíblia. Então muitas coisas devem ser olhadas para não correr o risco das pessoas começarem a acreditar em mentiras. Então deve-se julgar essas predições, assim como o dom de profecia também deve ser julgado, que não é aí o profeta. Quem tem dom de profecia não é profeta, lembre-se disso. O profeta é um dom ministerial, como está escrito na Carta Apóstola de Efésios, capítulo 4, versículo 11. É um dom, assim como o profeta Ágavo, no Novo Testamento que nós estamos falando. Os profetas do Antigo Testamento, que profetizavam a respeito de Jesus, da vinda do Messias, a respeito dos juízos de Deus, que falavam as coisas do futuro de Israel, profetizaram até João Batista. De lá para cá, em Novo Testamento, existe profeta? Existe. Muitos profetas? Existem. Que falam a respeito do futuro? Existem. Como o exemplo de Ágavo, em Atos dos Apóstolos. Então o Batista já tinha morrido há muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento tinham acabado. Agora, Ágavo é um profeta do Novo Testamento, que fala a respeito do futuro, prediz o futuro. Então existe profeta na igreja? Existe. Nós não estamos falando de dom de profecia. Que a Bíblia diz que todos podem profetizar. Dom de profecia todos podem ter. Basta buscar, querer, desejar. E Paulo ainda diz que todos devem buscar os dons, principalmente os de profetizar. Esse dom de profecias que exorta, que edifica, que consola as pessoas. Já o profeta, ministério profeta, assim como existe pastor, evangelista, apóstolo, mestre, existe o profeta. Na igreja existe o profeta. Muitas vezes nós não o reconhecemos. Muitas vezes nós não o autorizamos. Por quê? Porque o povo é muito carente de maturidade. E aí o povo começa a idolatrar a pessoa, pensando que ele é portador dessas coisas. Como se a manifestação não fosse de Deus, fosse do homem. Então se concentrou muito em cima de uma pessoa, uma autoridade como o pastor. E se esqueceu dos outros ministérios, enfraqueceram os outros ministérios em favor de uma pessoa, um líder que se destacou muito. Então um líder, como esse líder cuida da administração e o controle financeiro, então a maioria das vezes ele faz o quê? Ele despreza os outros ministérios, ou massacra os outros ministérios. Ou ele diminui os outros ministérios para que ele seja o controlador de tudo, principalmente da parte financeira. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela funciona como cinco ministérios, funcionando corretamente. É por isso que existem diferenças entre igreja, igreja que cresce muito, que ganha muitas almas, que existe um avivamento contínuo, onde todos os ministérios estão presentes em operação e são reconhecidos. Já as igrejas que concentram muito em cima de uma determinada pessoa, perdem muito com isso. A obra de Deus perde muito com isso. Desenvolve pouco por causa disso. Vamos considerar mais os ministérios, dar mais valor aos ministérios dados por Cristo e a igreja. São pessoas dadas por Cristo à igreja, para que a igreja cresça, desenvolva, faça a verdadeira obra de Deus na terra. E isso, quem ganha com isso? Toda a igreja ganha com isso, quando os ministérios todos são valorizados dentro da igreja. Se nós olharmos o Apocalipse 2.20, nós vamos ver lá que o Senhor denuncia a ação do inimigo dentro das igrejas, através de pessoas com posição de liderança, simbolizadas por Balaão e por Jezabel. Balaão representando aqueles que se vendem por dinheiro e profetiza aquilo que a pessoa quer, para poder ganhar dinheiro com isso, ou posição. E Jezabel representando aquelas pessoas que se infiltram na igreja e trazendo o quê? Trazendo prostituição, trazendo costumes ruins. Pessoas que combatem os bons costumes da igreja e tudo mais. Então são pessoas que se infiltram. Dentre elas aí, o profeta que profetiza, ou seja, que fala alguma coisa do futuro, que é usado em palavras de sabedoria, mas que traz muitas vezes dois tipos de mensagem e às vezes até três tipos de mensagem. Então a pessoa pode aí, na hora que for falar alguma coisa, ele trazer uma mensagem dele próprio, que ele acha que vai acontecer e fala. Pode trazer uma mensagem até de Satanás, uma mensagem contrária à palavra de Deus, e pode trazer uma mensagem de Deus. Por isso a igreja deve tomar todo cuidado com esse tipo de mensagem futurística que o profeta traz. Então toda mensagem deve ser cumprida, se não, não é de Deus. Nós estamos vivendo numa época que as mensagens sempre vêm, mensagens positivistas, não levam o povo ao arrependimento. Hoje, 90% dos pregadores trazem mensagem apenas positivistas. E está ficando de lado a mensagem verdadeira de Deus, que é a mensagem de arrependimento do pecado. O que está ocorrendo dentro da igreja, tanto de pecados que estão ocorrendo dentro da igreja, por falta de quê? Exatamente uma mensagem de Deus, falando sobre o juízo de Deus sobre o pecado, falando sobre arrependimento de pecados. Mas as pessoas só querem pregar hoje sobre prosperidade financeira, porque as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Isso agrada as pessoas, isso traz lucro ao pregador que prega isso. Então temos que tomar mais cuidado com o tipo de mensagem que nós estamos ouvindo, estamos gostando e estamos pagando para ouvir. Nós temos aí na nossa lição um quadro, onde nós vamos estudar um pouco sobre falsos profetas e falsos mestres. Vamos ver aí. Vamos ver aí Jeremias. Vamos ver a sua doutrina. Então, esses verdadeiros profetas e os falsos profetas. Vamos ver. Você veja aí no livro de Jeremias as referências e veja no livro de 2 Pedro as referências sobre esses falsos profetas e falsos mestres. Então, primeiro, a doutrina deles leva Israel a se desviar pelas profecias de Baal. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que eles apresentavam heresias destrutivas que negavam a sabedoria do Senhor. O caráter e o estilo deles usam injustamente o poder. São perversos. Cometem adultério e vivem a mentir. Você vê aí as referências. No Novo Testamento, nós vemos aí que eles são Atrevidos, arrogantes, não temem de famar as autoridades, Seguem os desejos corruptos da natureza pecaminosa, Adoram a avareza. Ou seja, amam o dinheiro mais do que a deles. Características ministeriais deles. No Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias. Fortalecem as mãos dos malfeitores, Vos enchem de vãs esperanças. No Novo Testamento, nós vamos ver, Apelam compaixões carnais, Prometem liberdade da natureza humana, Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, através desse quadro, você viu aí A doutrina dos falsos mestres, O caráter e o estilo desses falsos mestres, E as características ministeriais desses falsos mestres. Que em nosso caso aqui, está se referindo tanto Aos falsos mestres, como aos falsos profetas. Porque todos os dois tipos de ministério aí estão o quê? Ensinando o povo. Trazendo mensagens, dizendo que essas mensagens são de Deus. Então, por isso estão incluídos aqui, Tanto falsos profetas, como falsos mestres. Porque no Antigo Testamento, os falsos profetas Traziam também o ensino da palavra de Deus ao povo. Por isso, havia uma escola de profetas. Como o profeta se destacava muito, Ele precisava ser uma pessoa preparada na palavra de Deus, Para ensinar o povo, Porque o povo vinha perguntar as coisas para o profeta. Porque o profeta trazia uma mensagem de Deus. Então, ele deveria se preparar, Estudar a palavra de Deus para poder responder. Hoje, deveríamos fazer isso. Porque existem muitos profetas que não estudam a palavra de Deus. E aí, as pessoas acham que essa pessoa, Porque ela traz uma mensagem de Deus para a igreja, As pessoas pensam que essa pessoa sabe muita coisa. E aí, as pessoas pensam que essa pessoa,